O projeto prevê indenização de transporte ao agente comunitário de saúde e ao agente de combate às endemias como forma de ressarcimento de despesas com a locomoção por meio próprio para execução de serviços externos. A concessão dependerá de escolha do agente e se houver interesse da administração pública. Na reunião, os senadores também aprovaram a realização de audiências públicas para discutir o projeto de lei 2337 de 2021, encaminhado pela Presidência da República e que muda a lei sobre o imposto de renda. O relator do PL comentou o assunto. Ontem estive com o ministro Paulo Guedes. Ele disponibilizou também a equipe econômica para qualquer dúvida a respeito dos números porque há um certo desconforto por parte de inúmeros empresários brasileiros quanto aos números apresentados pelo Ministério da Economia e os números que eles têm em mãos. De posse desses números, verificar se realmente vai ter aumento de tributo no Brasil, se vai ter redução de tributo. Porque eu tenho aquela concepção, presidente Jorge, imposto bom é imposto velho. E reformar para aumentar, o povo brasileiro não está com esse interesse de querer aumento.